Olá meu irmão, abençoado do Senhor, estou muito feliz de poder gravar este vídeo nessa data tão especial que é do seu aniversário e poder fazer parte dessa surpresa que está sendo feita para você aí, a irmã Bebinha entrou em contato comigo se eu pudesse gravar algo para deixar nessa data de hoje e Deus abençoe a sua vida meu irmão, você é uma benção, a nossa vida, a sua família, a pequena Agatha aqui toda animada tocando aí o parabéns, é tão bom a gente completar anos de vida, é importante a benção de Deus, enquanto muitos chegaram, você pode chegar aí, você é um irmão que eu amo muito, uma família que a gente aprendeu a amar e essa data de hoje não podia ficar de fora né, eu estou muito agradecido pelo convite de uma mulher de Deus abençoada sempre, mas cheia de Deus que a Adelinha e poder participar dessa homenagem que está sendo feita hoje aí juntamente com a família, com o jovem né, uma parte do jovem, pessoas muito especial para você né, que está marcando né, e registrado nesse dia de hoje. A Bíblia no Salmo 90 verso 12, um versículo muito lindo que diz assim ó ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio e graças a Deus você pode chegar mais um ano de vida. Meu querido, você sabe que eu te amo em Cristo Jesus, você é uma benção na nossa família parabéns, que Deus abençoe poderosamente, estou muito feliz poder também fazer parte dessa homenagem que a grande Adelinha, mulher de Deus, fortíssima, poder fazer para você e você merece entendeu, você merece que você é uma benção né, para a igreja que você faz parte, para a nossa vida, para a minha família e eu estou muito agradecido a Deus por este momento. Isso é fortíssimo e junto com Cristo nessa data de hoje do aniversário somos mais fortes, isso é uma do que fortíssimo, Deus abençoe, é benção, estamos juntos, parabéns, felicidade aqui em nome da minha esposa da pequena Agatha que está aqui e eu aqui também poder te desejar tudo de bom para você, estamos juntos Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, eu também sou e estamos juntos, sempre